Esse pio pra mim, eu não vou pra mim Eu toquei os papéis A dança do rei que agora vai ficar legal E eu toquei a partilha da raça no lateral A dança da pudinha, a dança da pudinha A dança da pudinha, a dança da pudinha A dança da pudinha Esse pio pra mim, eu não vou pra mim Eu toquei os papéis A dança do rei que agora vai ficar legal É o meu admitting a papéis Eu toquei os papéis A dança da pudinha, a dança da pudinha 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 Eu toquei a partilha da rosa mas na zona tá住ioning é a saura e essa sua arma... eucoloqotinho aí, eu pus o meu cabelo faz o grito com ra roça não Sonic vai Fanio e aí ao meu lado eu pus o seu cabelo faz o grito com ra aí ao meu lado não Sonic vai Fanio e aí ao meu lado eu vou viver... A saura dessa sua arma... que me quer生... Ela sobra, ela sobra, pássino, eu dou lá Ela sobra, ela sobra, pássino, eu dou lá Se ninguém te livrar, ela sobra, ela sobra, pássino, eu dou lá Mas vou ver, eu puxo o seu cabelo Mas o que você gosta, vou trabalhar no dia Eu vou te ver, eu vou te passar Eu puxo o seu cabelo, mas o que você gosta Vou trabalhar no dia, eu vou te perder Assim, quem quer viajar no time? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL